E aí meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, vídeo de hoje, eu vou vir aqui testando umas maquiagens com vocês que eu acabei comprando Assim, não são nada muito, tipo, aquele monte de maquiagem, não É algumas coisas que eu estava necessitada E quando eu comprei tudo que eu precisava, eu vou usar algumas coisas que eu já tenho E aí a gente vai testando junto com as novas que chegou esses dias atrás E aí eu vou testar com vocês, pra vocês verem se é bom ou se não é bom E eu estava louca já pra testar essas maquiagens com vocês Todas essas maquiagens eu comprei na Revenda Cosmético Que é um site onde vende várias maquiagens de várias marcas Você pode comprar ou separado, tipo assim, comprar várias marcas de uma vez Ou você pode escolher a marca, tipo, tem lá a Londurana, tem Ruby Rose, tem só Miss Lari E assim vai, você que decide o que você quer comprar Então assim, tem várias marcas que vocês vão curtir muito Já é a terceira vez que eu comprei esse site Porque é um site muito bom Tem muitas marcas de maquiagem Nossa, sim, tem muitas opções pra você escolher Você pode sempre estar variando Sempre ter lançamento novo Não só esse, como tem outro site também que eu gosto muito Eu já passei aqui pra vocês algum site que eu gosto de comprar maquiagem E assim, chega super rápido Você escolhe o meio de sua frete Se você quer rápido, transportador e assim vai Fica aí o critério de vocês E aí vocês podem pagar tanto no cartão como também no boleto Então é um site muito bom Pra gente que tá nessa pandemia Não tá podendo sair de casa e tudo mais Não tem loja aberta na cidade Tá faltando suas coisinhas É muito legal também comprar no site Porque aqui onde eu moro também as coisas são um pouquinho caras Então assim, eu pra mim compensaria comprar em site E aí já vou pedindo pra vocês Verificar se vocês estão inscritos no meu canal Ativar o sininho Porque o YouTube não tá entregando muito os meus vídeos Porque eu fiquei um tempinho parada sem postar Então assim, eu peço que vocês olhem E aí ativa o sininho pra cada vez que eu postar um vídeo que chegar pra vocês, tá bom? Então bora começar Comprei esse pincelzinho aqui, ó Da Macrylan Esse aqui é o pincel W501 Aqui é língua de gato E aqui é o pincel Kabuki, ó Inclusive eles estão usados Porque eu comprei duas bases também Não vou mostrar nesse vídeo aqui Porque uma já saiu resenha, que é a Miss Lari Então se você não viu essa resenha, corre Porque ele tá aqui em cima, tá? Eu vou deixar aí pra vocês E vou usar a base da Vivai, tá? Porque as outras bases vão ser resenha E eu não quero passar aqui Então algumas coisas que eu acabei não comprando Eu vou usar as que eu já tenho Super pari Vai ter muito vídeo legal, gente Estou usando também o corretivo da Miss Lari Porque se tem um ponto que eu esqueci de comprar O corretivo, nem sei porquê Eu não comprei o corretivo, gente Eu tô, tipo, necessitando E a pessoa que esqueceu de comprar o corretivo Corretivo eu já sou fã de espalhar com esponjinha Eu comprei esse pó translúcido aqui Que é o pó HD Relis Pó Translúcido Da Doralice Makeup Eu não sei se vocês já viram Eu paguei R$9,85 nesse pó Eu comprei, eu achei linda a embalagem Achei bonitinha Vem bastante pó E esse pózinho, ele é um pouquinho grosso Eu achei Ele lembra um pouco a maisena Ele é um pouco grossinho, ó Ih, já caiu, olha só Ele tem uma aparência um pouco mais grossa Eu não achei um pó muito fininho Apesar de falar E fala também que a pele fica bem aveludada Eu achei ele um pouco Ele lembra um pouco a maisena, gente E aí eu comprei essa esponjinha aqui Que ela é um pouquinho diferente, ó Ela tem esses dois lados aqui, ó Comprei duas Uma eu já usei Paguei R$3,10 nas duas E eu comprei pra ver se era bom passar base Enfim, eu não sei se é de passar base Porque eu molhei ela mesmo assim Ficou dura Então Eu vou passar pó com ela Que aí já tem mais uma facilidade E assim já testo também Olha, é um pouquinho durinha Tá vendo essa esponja? Ela não é do tipo que dá pra amassar, não Nossa, mas se eu passar pó Ela é ótima E aí eu já vou varrendo Porque ele é grossinho Olha só como ele já ficou Ele deixa uma sensação muito boa na pele É o único defeito dele que eu achei É que ele deixa umas marquinhas assim Então não é um pó que dá pra ficar muito tempo na pele não Se for pra colocar tem que ser muito pouco Então assim É um pó bom Eu gostei dele Eu sinto a pele aveludada Mas não tanto assim E não é um pó fininho como eles falam Eu particularmente não achei Enfim Vou usar outras vezes pra gente poder conseguir ter uma conclusão melhor Acho que eu tenho que colocar no pó depois Mas enfim, já foi Eu comprei esse corretivo líquido cremoso da Mia Make Mia Make É, né? Mia Make E eu paguei R$2,50 nesse corretivo Achei baratinho Eu peguei Só tinha esse, ó, o escuro Então eu falei Eu vou pegar pra fazer contorno E aí eu achei legal pra fazer contorno Eu vou colocá-lo um pouquinho Porque assim Eu nunca usei corretivo líquido dessa cor Não sei como é que vai ficar na minha pele Não sei se tá escuro demais Então Olha Eles Dá aquela esfumadinha no outro Vamos picar mais aqui, né? Coloquei aqui, olha só Ele esfumou super bem Eu curti muito esse corretivo Já quero testar mais vezes Porque eu nunca tinha testado corretivo assim E é um corretivo assim que eu não sou fã de colocar no nariz Como eu não sou fã de colocar corretivo muito forte no nariz Porque ele fica muito marcado Aí eu vou usar um outro E pra isso eu comprei essa paletinha aqui da Fenza Olha, super linda essa paletinha Vem quatro blush e um bronzeador E um pincelzinho bem pequenininho aqui, ó Que inclusive eu já tirei Mas assim, ó A paleta é muito boa Eu acho que compensa porque tem bastante blush Do que comprar um só, sabe? A minha intenção foi comprar um só Mas quando eu vi essa paletinha Eu achei linda, mega bonita A embalagem é super fofinha, ó E aqui é legal porque dá pra você ver Todas as cores que tem E aí tem um plastiquinho aqui dentro, né? Eu vou tirar aqui, ó Aqui é um bronze E esses daqui são todo blush, ó Esse aqui é mais legal porque esse aqui vem bastante É blush E aqui que vem o pincel, ó Tirei Mas a paleta é super linda, olha só Achei super fofo E aí no nariz Eu vou fazer assim Eu vou pegar esse bronzeador aqui, ó Que é um pouquinho mais claro E vou passar no nariz Que é o que eu gosto de fazer Eu não sou fã de colocar nada muito Chamativo aqui no nariz E aí eu vou usar esse blush que tá aqui também Eu vou pegar esse daqui, ó Que eu achei super fofo esse blush Achei muito lindo Ele é duas cores É uma cor bem rosinha E uma cor meio marrom Algo do tipo assim Esfarela bastante Esse é o único ponto ruim Porque esfarela muito Mas assim A paleta é bem completa Super boa Eu comprei essa base em bastão Que é da Ruby Rose, ó Eles vão dar a embalagem A embalagem é totalmente branca E eu compro escuro Porque eu gosto de fazer contorno, ó Então eu gosto sempre de comprar escuro pra isso Acostumei usar contorno assim Como eu já usei Não vou usar Porque é só Mudou a embalagem, né Somente pra mostrar pra vocês E agora a gente vai pra sobrancelha A sobrancelha eu comprei essa pastinha Da Adversa Que é um corretor de sobrancelha Assim, é um corretor que eu nunca tinha usado Nunca testei nada de Nada líquido pra sobrancelha Então É uma coisa que agora eu vou testar E eu quero muito, 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 muito Ver como é que fica Eu sempre fui de sombra Ou lápis Só que o lápis, ele Quando eu passava Saia muito de sobrancelha, gente Parece que o lápis arrancava Então assim, eu paro de usar E eu fico usando só sombra E agora vamos testar a pastinha Primeira novidade, ó Ela é bem molinha Também não tem cheiro E eu vou começar a fazer Essa daqui Ela é bem pigmentada E a cor que eu peguei, gente Deixa eu ver se tá aqui Era cor escura, ó Não é preto E nem claro Eu peguei a que fica entre o meio Dessas duas, sabe Ah, gente Deixa eu falar pra vocês, ó A palhetinha Eu paguei R$9,99, tá E Eu acho que foi isso que eu falei, né E a pastinha Ela foi R$6,00, tá Eu paguei R$6,00 no site Como esse aqui foi na Avon Esse aqui foi R$3,00 É isso, né Não esqueci de nada Eu achei bem baratinha essa pastinha Porque aqui onde eu moro Eu fui na cidade olhar E ela tava por R$16,00 e pouco Não da diversa, né E por cidade diversa e vegana Eu achei super em conta Então assim Aqui na minha cidade tá bem mais caro Pra mim não compensaria comprar Terminei Curti essa pastinha Gente, ela é muito boa Ela é rápida pra fazer sobrancelha Parece que é melhor que com sombra Nunca tinha testado Eu curti muito Então assim Eu acho que A partir de hoje Eu acho que eu só vou usar isso Porque a sombra demora um pouquinho Porque você tem que aceitar E tudo onde é que tá É falhada Que não tá E eu achei que com a pastinha Até que eu fui rápida pra fazer isso Enfim Comprei esse delineador da Fenza também Esse delineador foi R$5,90, eu acho Deixa eu ver se é isso R$5,13 Esse delineador da Fenza Muito lindo, né gente Gostei muito da embalagem Bem amarelinha E aí como eu comprei a paletinha Aí eu falei Ah, vou comprar um delineador também Vai que é bom Quando eu tava acostumada com a caneta Eu falei Ah gente, eu acho que eu vou Comprar um delineador líquido Porque eu uso muito Muito, muito Muita caneta Ó Só o pincel dele Que é um pouquinho diferente Então vamos testar Eu vou fazer apenas um delineador aqui Não vou testar paletinha Porque eu não comprei paletinha Então vai ser só isso Acho que eu gostei demais Bom Fiz aqui o delineador Eu curti muito Ele é muito fácil de espalhar E uma pegada que você Pega uma pincelada Que você coloca dentro Tira Ela rende muito Dá pra você fazer Tanto um olho Como o outro também Então assim Eu curti Próximo a essa máscara Aqui da Avon Que ela foi R$13 Aqui tá falando Que ela é alongadora Eu necessitava De uma máscara dessa E o pincel Bem pequenininho Bem fininho E eu amo O pincel assim Então Eu falei assim Eu vou comprar Na Avon Porque é uma coisa Que eu tô precisando muito E no site Não tinha A que eu queria Então assim Eu acabei não comprando Próximo produto Que eu comprei Foi esses cílios Aqui da Dapop Eu comprei dois Então deu cinco Um pouquinho E os dois É o quatro Cinco outro Só que um tá caminho Então assim Ele é assim Um pouquinho mais natural Eu achei lindo Esses cílios Aí eu falei Eu vou comprar Pra testar Porque eu nunca testei Cílios assim Eu sempre fui Adeptar A cílios 3D 6D Então assim Pra mim É um dos melhorzinhos Que tinha Agora eu vou testar Esse aqui Que é um pouquinho Mais natural Gente A máscara é boa mesmo Olha Alongou Muito Pra quem não tinha nada A máscara Tá muito boa Eu coloquei Gente Achei lindo Achei mega fofo E Não comprei batom Então vou usar Esse aqui mesmo Que é da Fenza também Fenza? Não Vivay Essa aqui é da Vivay E está pronta A maquiagem Com os produtinhos Que eu comprei Gente Não Não Sério Eu amei Demais Olha Eu amei Esse Cílios Portis Eu amei Muito Esses vídeos Eu acho Super natural Eu achei super fofo Então assim Gente Esse foi os produtos Que eu comprei Espero muito Que vocês tenham Curtido Esses produtos Se você ficou curioso O site vai estar Aqui embaixo Na descrição Tá bom Então corre lá Para vocês Conferir Que vocês vão curtir Muito Então é isso Um beijo Para vocês Até o próximo vídeo Curte o vídeo Tá bom É para vocês Curtire o vídeo Se inscrever Dá like Aqui no canal Comenta bastante Tá E não se esquece De inscrever no canal E ativar o sininho Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo